E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e nesse vídeo aqui irei mostrar pra vocês uma partida que foi feita em live de Age of Empires, a qual foi feita no multiplayer e provavelmente no Team Game. É isso aí né, live Team Game de Afei e Quase, ou seja, show, 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 partida muito boa a sua frente agora sai. Mas não se esqueça agora né, dê seu like, compartilhe, dê o outro aqui do Barbaro Viscar Sacher que existe pra ajudar o canal a crescer. Bom vídeo! Mapa Alto da Mangória, utilização Mangória. Uhum Tô me assistindo em casa aqui nesse jogo. Lá do nosso chimpanzé, você viu né? Uhum O chimpanzé e o trem, e o trem da dor. Eu vi. Calma. eu queria jogar de maliana mas eu queria ganhar também eu peguei francês boa sorte, tenha divertido boa sorte, tenha divertido eu sou mais produtivo trabalhando de madrugada cheguei muito a ver eu sou mais produtivo eu não O que você comprou, pai? Nossa, o cara veio explorar a minha base, não pegou a ovelha que tinha do lado dele Nossa, tem muita ovelha aqui, inclusive Meu diário está bem atrasado O francês é 4, não sei o Tracive e é essa build que eu sei fazer, inclusive, porque tem build que bota 5 O ovo do cara está aqui, o mongol está aqui Olha ele voltando com as ovelhas Eu peguei mais ovelha que ele Na base dele, no caso Eu peguei mais o que ele está aqui Eu peguei mais o que ele está aqui Eu peguei mais o que ele está aqui Eu peguei mais o pulo Eu peguei mais o que ele está aqui Eu peguei mais o que ele está aqui E com a comida meus filhos, vamo lá. E com a comida meus filhos, vamo lá. E com a comida meus filhos, vamo lá. Vamo lá. E com a comida meus filhos, vamo lá. E com a comida meus filhos. E com a comida meus filhos, vamo lá. E com a comida meus filhos, vamo lá. E com a comida meus filhos. E com a comida meus filhos, vamo lá. 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 E com a comida meus filhos. E com a comida meus filhos, vamo lá. E com a comida meus filhos, vamo lá. E com a comida meus filhos. E com a comida meus filhos. Vamo lá. E com a comida meus filhos. Vamo lá. Vou tirar besteira, eu não sei se você tem. Eu vou tirar besteira, eu vou tirar besteira, eu vou tirar besteira. Os caras estão jogando com dois, estão no center super defensivo. Ai, vou perder um cavaleiro. Perdi, não perdi não. Milagre. Abre. Merda, abra. Mas não dá, ae, ae. Vamos gritar. Vamos. Vamos gritar. Vamos gritar. Vamos gritar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Olha que aparece vermelho aí. Olha o vermelho, o vermelho chegou. É que eu tava atraindo o vermelho lá pra cima. Tô raidando o vermelho. Acabei de derrubar o tom-center dos caras. Com meus cavalos lá em cima. Você viu que essa vez tô raidando o oponente, né? É isso aí, galera! Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se inscrevam, compartilhem, comentem. Acompanhem o nosso canal pelo Facebook. Sigam-nos no Twitter. Um abraço e tchau!